Meus amores, boa tarde, vamos almoçar? Gente, vocês sabem o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma farofa, né, que a gente faz. Em Pernambuco se come muito essa farofa. Ó, mãe, a farofinha que a senhora gostava de fazer, ó, pra gente comer. Tá, gente? Com arroz, tá? Eu gosto com arroz. Tá, meus amores? Ih, derramei tudo por aqui. Nossa! Tem uma batata, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa batata, sabe? É fácil de fazer isso aqui, você vai cozinhar, fritar a cebola bem fritinha, ó, pra ficar bem moreninha, ó. Jogar por cima com azeite, tá, gente? Muito fácil. E aqui tem uma carninha vermelha que eu fiz no molho, ó, tá uma delícia, ó. E eu fiz pra comer com essa farofinha, ó. Somente esse osso aqui, ó. Nossa, tá uma delícia. Vamos almoçar, gente? Tô de água na boca aqui. E pior que eu só vou assim, ó, nas carne gorda. Agora vai ficar o pratão grande. E minha pimentinha, gente. Olha, gente, porque nunca mais eu tinha comido minha pimenta. Que pena que não arda essa pimenta. Queria uma pimenta que é a vez. Sim, o sucozinho, ó. De uva. Eu gosto só do suco de uva. Bora, vamos almoçar comigo? Eu vou com a colher aqui, gente. Aqui só tem que ser com a colher. Gente, minha mãe gostava de fazer essa farofinha pra gente comer. Quando ela matava galinha caipira, né? Lá a gente chama... Aqui a gente chama galinha caipira, né? Mas lá na minha cidade você chama outro tipo. Chama galinha... Como é que chama? Galinha... Ai, deu um branco agora na minha mente. Aqui é galinha caipira e lá é... Galinha... De capoeira. Agora eu lembrei. Hum, gente. Essa farofa é muito boa. Gente, deixa eu mostrar um feijão. Eu ganhei um, tá? Esse é um feijão de fazer salada. Tem deles que dá... Um metro ou mais. Esse aqui deve ter meio metro aqui de feijão, ó. Acho que isso é meio metro de feijão. Tenho certeza como é. Tá, gente? Ó, aqui tem um maior ainda do que esse, ó. Tá, gente? É o feijão de corda. Que nem eu mostrei hoje a minha amiga. Meu feijão como é que tá. Esse aqui é um tipo de feijão de corda, mas... Bota algum grão, ó. Aqui, ó. Essa é dividida, ó. Aqui vem um grão. Aqui, ó. Aqui é um grão. Aqui é outro no meio, ó. Se ele crescer. E assim vai, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. Bem, dá pra ver onde tem os carocinhos, ó. Tá, gente? Isso aqui só é mente pra você fazer salada. Tá? Não presta pra comer ele verde, não. É salada, ó. Tá? Ela sempre, ela tá me dando. Ela me deu um monte, ó. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem de todo o tamanho. Ele cresce. A outra aqui é ainda maior ainda. Acho que é maior ainda do que... Deixa eu ver se é maior. Ih, é! É maior! Vocês tão vendo como é grande? É bem interessante, né? Então, eu ganhei um aqui à noite na igreja pra fazer salada. O café foi meu braço aqui em cima da Corre da Pimenta. Pra fazer salada, sabe, gente? E eu gosto da salada dele. Tá, meus amores? Vamos agora almoçar. Gente, essa farofinha... Quem conhece, né? Na minha cidade... Lá conhece essa farofinha. Aqui, eu não sei. Meus amados, aqui hoje me conheceu maravilhoso. Aquele calor que tava, gente. Eu tô com o ventilador ali ligado, ó. Mas... Não tá mais aquele calor que tava. Insuportável. Ontem, pra almoçar, pra comer alguma coisa, tava insuportável. Hoje não tá. Tá muito bom. Tá, meus amores? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui também, ó. Lembra dos bolinhos? Eu fiz um vídeo aí mostrando. Olha, gente. Eu comprei... Foi porque a massa foi... Eu comprei a massa. Gente, olha. Como tá molinho, olha. Uma delícia, ó. Ó. Esse bolinho, sabe? Tá uma delícia esse bolinho. Ainda tem bastante. Rende bastante, tá, gente? Muito, que nem eu falei, tava insuportável. Hoje, graças a meus abons... Meu bom Deus. Deus nos abençoou grandemente com a chuva. Né? A riqueza do Senhor, do céu, que desce do céu pra gente. É muito bom. O que Deus faz na nossa vida. Sabe, gente? E... Deus nos abençoou com a chuva, né? E... Refrescou muito. Gente, essa farofa é tudo de bom. Quem quiser saber como é que eu faço essa farofa, ó. Eu comei com carne assada, frita no azeite, tá, gente? Comei com um charque, jabá, que nem o povo chama charque. Um lugar chama charque, outro chama jabá, outro chama carne seca. Mas a carne seca que eu conheço é diferente dessa. É diferente de jabá, tá? Já vinha disso que eu vinha até a gente comer essa farofa. Gente, ó. Aqui tem um monte desses copinhos aqui, ó. Isso é a internet que dá. Mas não é aqui no Rio Grande do Sul, não, tá? Isso aqui foi minha irmã que trouxe de Curitiba. Eu acho que ela trouxe pra mim e levou pra minha mãe. Eles dão de presente em Curitiba as internets. Quando eles vão instalar a internet, eles dão isso aqui pra você. Foi o que minha irmã falou, né? Não sei se é no sítio que eles dão ou se é na cidade, eu não sei. Isso aqui minha irmã sempre ganha, tá? E ela ganhou, né? E eles deram pra eles dão pra outras pessoas, né? E ela trouxe uma dúzia pra mim. Não, meia dúzia, ó. Pra mim, desses copos, ó. Lindo, maravilhoso, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acho que tem até o telefone deles aqui, ó. E tem internet que não dá. Se todos fizessem isso, né? Era bom, né? Lindo, né? Esses copos. Mas eu nunca uso eles. Eles ficam aqui. Tá, meus amores? Meu esposo não gosta desse suco aqui, não. E eu gosto de suco de uva. Ele disse que não gosto, não. O celular tá... Nem pode abaixar demais, nem pode aumentar demais. Ele pode levantar demais. Tá, meus amores? Tô almoçando aqui, que daqui a pouco vou sair. Hoje eu só vou fazer esse vídeo, gente, tá? Eu fiz um pequenininho ali de manhã, mostrando amanhã. Uma amiga minha. Como é que tá meu feijão ali, né? Choveu, tá bonitinho. Aí, não vai dar pra mim fazer outro vídeo. Eu ia trazer um vídeo de pintura agora à tarde, mas não vai dar porque eu tenho culto agora à tarde, tá, gente? Aí, vamos deixar pra sábado ou amanhã, não sei. Só quem sabe é Deus, tá? Gente, isso aqui é bom pra comer a cara, não, não é assim, não. Gosto de comer de galfa fraca, não dá certo. Muito boa essa farocinha. Aí, tempera com cebolinha, com coentro, quem tem coentro, aqui eu botei salsa, cebolinha, cebola seca, um pouquinho de manteiga, azeite e um sazum, sabe? Aí, quando ferveu a água, que ferveu um pouquinho, aí eu peguei, joguei a farinha em cima, tá? E cortei com a colher. Vai vendo assim, ó. Farinha, gente, qual é o pernambucano que não gosta de farinha? Olha, gente, o que eu pegar é assim, ó, tem que pegar é assim mesmo. Todo pernambucano gosta de farinha. Não tem um que não goste de farinha. Nem eu gosto. E como muita farinha. Nossa, tá escurecendo. Nossa, como tá escuro. Acho que vai dar uma tempestade. Tá bem escuro e tá pingando. Vai ser o dia chovendo. Muito bom. E aqui tem que ter a garrafa d'água. Tá, gente? Deixa eu ver aqui. Gente, eu só gosto da carne. Eu gosto dessas carnes, eu gosto delas com gordura, gente. Nossa, como tá escurecendo. De repente. De repente escureceu. Ó. Olha, gente, como tá lindo, ó. Muito bom. Não é todo mundo que gosta de carne assim, não. O meu sobrinho, o filho da minha irmã, de uma irmã minha, ele não gosta de carne com gordura. Não sei os outros meus sobrinhos se gostam. Ó. Ó. Ai, Deus, como tá maravilhoso, Senhor Jesus. Eu acho que vai dar uma bela boa tempestade, gente. Tá escurecendo. Ainda bem que a luz aqui tá acesa. Não dá pra vocês verem. Não falei? Não falei? A bela boa tempestade, tá caindo chuva. Ai, gente, eu... Peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, gente. Pra me ajudar. Vocês têm que se inscrever, gente, tá? Agradeço também a cada um que tá entrando no meu canal. Obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Esses que tão entrando aí, né? Tão chegando pra me abraçar. Obrigada. Tá, meus amores? Se inscreva, meus amores, no meu canal, que nem eu pedi agora, né? Deixa o seu joinha, tá? Compartilha os meus vídeos, tá? Meus meus amores. É o que eu peço a vocês, tá? Que Deus abençoe. Mas você que está chegando aí no meu canal, deixa o seu joinha, tá? Curta os meus vídeos. Obrigada pelo que estão fazendo, tá? Meus amores. Que estão me curtindo, tá? E os que já estão aí há muito tempo, ó. Beijo pra vocês. Os que estão chegando, Deus abençoe grandemente. Tá, meus amores? De tá vindo me abraçar, né? Porque cada vez que uma pessoa chega no meu canal, né? Vem me abraçar, né? Então, obrigada. Obrigada por tudo, tá? Só peço que o Senhor Jesus venha abençoar você e sua família, tá? Tudo de bom pra vocês. Tá, gente? Ó, gente, pra comer a carne desse osso aqui é muito ruim. Eu só gosto de carne com osso. Gosto assim. Tá, meus amores? Então, ó. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. É pra aqueles que não almoçaram ainda um bom almoço. Tá? E até amanhã no vídeo, no próximo vídeo amanhã. Se Deus quiser, quando eu tosse amanhã, que eu sei que Deus vai querer que eu traga mais um. Tá? Então, tchau. E fiquem todos com o Senhor Jesus. Amém? E aí E aí E aí Obrigado.